A gente está falando de um mercado que já passou de 1 bi de dólar, né? O mercado de games inteiro é um mercado de praticamente 200 bi. Eu acho que tudo é um grande mercado. Se você pega, assim, games, e-sports, tudo isso converge para uma grande tese, que é a digitalização da experiência como um todo. E o público jovem gamer é esse target. Eu não veria e-sports como, assim, o mercado de e-sports, mas eu veria ele como uma faceta desse grande mercado de entretenimento digital que existe hoje, e eu não vejo muitos outros mercados no mundo do que tenha tanto potencial de você fazer dinheiro e ter sucesso quanto esse nicho que eu trabalho agora. O modelo Team Liquid tem realmente evoluído nos últimos, vamos dizer, 5 a 10 anos. Nós estávamos aqui desde o ano 2000, e não foi um time de esports, então. Então, realmente, começou como um site de comunidade, TeamLiquid.net, muito parecido como reddit, onde você poderia discutir esportes, especialmente o korea StarCraft, que era um dos primeiros titulares na época. E daquela cultura de tecnologia e comunidade, nós construímos o esportes. Nós temos 15 diferentes equipes que competem profissionalmente para o dinheiro de prize em tornações em nomeado de Team Liquid. Mas eu acho que o esportes realmente se desenvolve como um verdadeiro esportes. no mundo das empresas, e então, para Team Liquid, nós queremos ser, por parte e além, o número um esportes de equipamento no mundo. E quando nós dizemos, nós dizemos a esportes heritais, e nós dizemos a victoriais legacy. Team Liquid's filosofia é que nós trabalhamos duro, mas eu acho que nós tentamos trabalhar smart, e tentar aproveitar nos nossos amigos, e ser respeitoso com nossos amigos, fans e clientes. Nós trabalhamos com a paixão e tentamos ser tão flexíveis como possivelmente em termos de nossas horas de trabalho, para permitir que as pessoas possam atrair outros interesses e atividades fora da Team Liquid e para ser mais do que apenas um empreendedor da Team Liquid. Dell começou no Brasil em 1999 com o objetivo de trazer para o mercado um modelo que já era bem sucedido nos Estados Unidos, de fabricação sob demanda, com equipamentos customizados, com essa relação direta entre o fabricante e o consumidor final. A Alienware, na verdade, foi fundada em 1996 e começaram a fabricar PCs que fossem específicos para esse segmento. Pensando desde os processadores, a placa de vídeo, a refrigeração, tudo que permitia se chegar em um mais alto desempenho para game. Em 2006, a Dell percebeu a lógica por trás, a qualidade por trás de toda a construção dos Alienware e aí resolveu adquirir a companhia, embarcando nesse crescimento do cenário de game, mas muito focado na ideia de poder proporcionar uma tecnologia de ponta com larga escala que deixasse pro gamer essa possibilidade de adquirir um equipamento que levasse a competição para outro nível. Então, são produtos feitos por gamers, para gamers. Dell e Alienware foram partenários fundacionais para a Team Liquid há muito tempo. A parceria com a Team Liquid é uma parceria de escala global e, desde 2011, a Dell vem apoiando as competições que a Team Liquid participa, entendendo a necessidade dos gamers. O uso dizer que não existiria a Team Liquid como existe hoje se não fosse pela parceria com a Dell e Alienware. E sempre deram muito suporte para que as coisas acontecessem. Sempre foram muito parceiros, sempre foram muito próximos da Liquid. E essa parceria se tornou uma parceria de mão dupla. Essa parceria nos ajudou a investir muito em esportes, que é, ultimamente, a força que a Team Liquid faz. Tanto a Dell apoia os novos facilities de treinamento, o equipamento que é usado pelos gamers, mas também recebe muito retorno da Team Liquid sobre quais são os melhores produtos, quais são as mudanças e inovações que precisam ser feitas para que se tenha possibilidade de jogar em mais alto nível dentro das competições e nos treinamentos que a Team Liquid faz com o seu time. O suporte que tivemos com a Dell, em uma fase muito rápida, nos deu essa consistência para poder investir em um esporte global e em uma forma de longo prazo. Eu entrevistei muita gente da época do surgimento do esporte eletrônico no Brasil, e todos eles falam que, se eles tivessem que prever naquela época, eles jamais diriam que a gente estaria jogando esportes hoje. Não só parecia uma moda passageira, como parecia algo que não se sustentaria por muito tempo. O mercado não ia abraçar, os jogadores iam enjoar. Mas, para mim, uma coisa que é definitiva nesse sentido, é que o gamer, a pessoa que joga, o atleta, ou a pessoa que assiste, ou o torcedor, ele faz parte da vida humana cotidiana que todo mundo faz. Ou seja, ele precisa de produtos para tomar banho, ele precisa de produtos para comer, ele vai precisar de alguma maneira fazer parte do sistema monetário do nosso país, ele vai escolar dinheiro, ele vai precisar de um banco para isso, muito provavelmente. Ele vai precisar investir, ele vai precisar estudar, ele vai precisar comprar roupa para vestir. Ou seja, apesar de muitas pessoas tratarem o universo de games como se fosse uma outra galáxia ou um outro universo de fato, é uma pessoa que está inserida talvez com alguns hábitos diferentes. Isso significa que qualquer marca de qualquer cenário tem o potencial para conseguir investir e impactar um público de games. Quando o cara fala, mas como é que eu falo com o público gamer? Eu falo, como é que você fala com o público que vai no cinema, com o público que assiste TV? Você não fala isso, você fala segmentado. Tem vários tipos de público que assistem TV, que assistem streaming, que fazem qualquer coisa e tem vários tipos de público que jogam. É que não existe público gamer. Existe público. E o público é gamer. Você tem o casual gamer, o hardcore gamer, o praticante de esportes, o cara que só assiste, o cara que joga no celular no ponto de ônibus. É infinito o número de segmentações que você pode fazer lá dentro. Eu acredito que falta entender o quanto o nosso mercado é lucrativo, não só para eles, para quem investe no caso, mas para um geral. Só a gente vê transmissão de campeonato que hoje pega, sei lá, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Então, acho que é muito mais eles abrirem esses olhos para o público gigante que a gente tem. Hoje eu vejo os games entrando realmente na economia, por meio dos esportes. Se a gente for pensar no Brasil, você é o terceiro maior mercado em audiência, mas obviamente não é um dos maiores mercados de consumo por conta do poder de consumo da nossa população. Eu acho que super tem um pouco desse preconceito, dessa ideia de que quem vai gastar dinheiro é o pai ou é a mãe e é uma pessoa que está ali dependente, de fato, de alguém que vai fazer aquela compra para ele. Mas hoje, mesmo na Liquid, a gente estuda muito os públicos que a gente tem em cada rede social e eles, de fato, são muito diferentes. E é muito nítido para a gente, por exemplo, que o nosso público está ali entre os 19, 25, 30 anos e são pessoas que ou têm já um poder aquisitivo ou estão criando ali um poder aquisitivo. E são essas pessoas que acompanham o time, que assistem. Porém, a gente enxerga isso como uma grande oportunidade. O público é muito jovem. Então, assim, ele vai crescer, daqui a pouco ele vai começar a consumir aquilo que a Team Liquid e outras organizações estão colocando no mercado como um todo. E, obviamente, não só produtos da organização, mas de todos os parceiros que envolvem esse ecossistema. Falta dessas empresas enxergarem que esse público cresceu. Da mesma forma que a gente, eu, jogava videogame quando era criança, eu jogo até hoje, eu trabalho com isso e eu continuo consumindo coisas desse mercado, seja cultura pop, gamer, eventos. Então, acho que falta muito dessa visão mais estratégica de qual é o público que eles querem atingir de fato. Os times ficaram mais equipados para ajudar os jogadores. Os jogadores são mais bem preparados para se tornarem cada vez melhores. A parceria com a Team Liquid, hoje, nos permite passar a integrar a vida da comunidade. Porque o gamer, hoje, entende o atleta como uma referência, um modelo a ser seguido quando se fala de habilidades de jogo, quando se fala de qualidade e dedicação aos jogos. Mas a marca, por trás desses players e participando junto com a Liquid de todos esses torneios, acaba sendo entendida também por esse cliente como um meio para se chegar até lá e como um equipamento a ser usado para se jogar em alto nível. É uma simbiose, sabe? São duas coisas que precisam conversar bastante. Não é só o dinheiro que vai fazer com que aquela ação funcione. Precisa existir um entendimento maior do que ela vai agregar com esse valor que ela está colocando naquela campanha e o que, de fato, uma equipe de esportes vai conseguir entregar para ela. Isso precisa ser trabalhado de uma forma muito clara. O que a maioria das marcas perde é uma questão assim. Elas aplicam a mentalidade de mídia convencional para games. Elas não conseguem ser autênticas nesse meio. A gente está falando de um público extremamente exigente. São pessoas que consomem muito o jogo, consomem muito o cenário competitivo, consomem muito aquilo que aquele cenário pode promover. Então, o que você vê é um monte de marca falando, meu, coloca umas gírias engraçadinhas, contrata um influenciador, que vai fazer porque ele está ganhando dinheiro e sai um discurso vazio, sabe? E quando ela vê lá na ponta, não gera tanto resultado para ela e ela acaba achando que esse negócio não funciona. Você não consegue ter retorno porque você não está fazendo da maneira correta, né? Então, é muito importante ele entender, de fato, como que ele vai atingir com a marca dele esse público que é tão exigente. E falta autenticidade. É autenticidade que vai vir naturalmente com o tempo, como eu falei, mas você tem alguns gatilhos que você pode fazer agora para acelerar isso. Uma vez que ele faz isso, passa a se tornar extremamente fiel. Se você trabalhar bem alinhado, entendendo como esse público funciona, poxa, o sucesso é gritante. Não obstante, a gente tem muitas marcas não endêmicas hoje investindo em esportes. Quando você conversa com alguém que não é do meio e você começa a falar números, a audiência que hoje tem uma final de um campeonato de LOL, que tem um CBLOL, contra um Super Bowl, contra uma NBA, alguma coisa assim, os valores de prêmios, os patrocínios, o mercado, aí a pessoa fala assim, nossa, mas não é brinquedo, né? Eu acho que hoje os argumentos para defender os esportes ainda são os mesmos que a gente usava para defender os videogames 10, 15 anos atrás. Ah, é a maior economia do mundo do entretenimento, faz mais dinheiro que Hollywood, os games são legais porque geram dinheiro, porque podem gerar emprego. Eu lembro que muita gente falou impossível, ninguém ganha dinheiro para jogar. E realmente eu não lembro em 97 alguém além de mim que era pago para jogar videogame. Você estar hoje no mercado de games e esportes começado lá atrás é uma história de resiliência. As primeiras pautas jornalísticas sobre esporte eletrônico lá nos anos 2000 era esses garotos jogam videogame e ganham dinheiro. Então parece que para haver essa validação da mídia, da sociedade, sempre tem a ver com o capital. Se faz dinheiro, então é justificável. Você vê campeonatos aí por milhões de dólares sendo disputadas, empresas todas olhando para o cenário gamer, então o preconceito diminuiu muito. Olha só tudo isso que a gente está construindo, que começou meio como uma brincadeira e hoje se tornou um super negócio. Que cresceu muito e continua crescendo todos os dias. A gente tem que afirmar que os esportes são o principal negócio dos videogames. Então, Michael Jordan e Magic Johnson são ambos investidores em Team Liquid, mas eu não sei se que isso é conhecido. Então, eu acho que em termos de direção de audiência e fandom, nós fazemos isso através do ganho, atleta excelência e como nós ganhamos. Se nós não ganhamos, nós sempre precisamos de excelência e tentamos. Nós ganhamos com humilidade, nós ganhamos com humilidade. Eu acho que o tipo de diferença que Team Liquid tem com outras esportes organizações, é como nós levamos o fandom e a audiência, em vez de, necessariamente, nossos famosos investidores, mas isso é um bônus e isso também é bom. A gente hoje vê muito mais crianças querendo jogar Free Fire, Fortnite, e entrar num time do que entrar numa peneira de futebol, como a gente via, sei lá, 10, 15 anos atrás. A gente está vendo esse movimento crescendo. Então, se a gente considerar que a gente está com algo que começou a crescer em 2016, 17, a gente está falando de um cenário de 5, 6, 7 anos. É um recém-nascido comparado com esses esportes tradicionais centenários. Então, essa identidade está sendo criada. À medida que você vai passando o tempo, você vai trazendo mais pessoas que compreendem isso de uma forma mais clara. Da mesma maneira, empresas como a Liquid têm o seu estádio Arena, que seriam os Alienware Training Facilities. Esses lugares são os lugares onde você consegue demonstrar essas marcas, demonstrar para os fãs a estrutura que um dia, eventualmente, aquele garotinho fala assim, pô, eu sou um grande jogador de CS, de Rainbow Six, de League of Legends, e eu quero ver qual é a estrutura que esses caras têm e eu começo a sonhar com aquilo em uma certa medida. A gente vê cada vez mais jogos competitivos sendo transmitidos aí em, vamos falar, canais mais tradicionais, né? A gente tem ESPN transmitindo jogos online. Cabe algumas partes aí da cena entender de que forma que a gente consegue definir um público específico que talvez não esteja tão por dentro e produzir, começar a produzir conteúdo e coisas voltadas para esse público. ou pelo menos conhecendo como criador de conteúdo, entender que o público pode ser muito mais diverso do que uma pessoa que gostaria de um setorista da vida, um especialista da vida. E ao mesmo tempo que o público que não está tão por dentro, leigo de certa forma sobre isso, ele precisa de alguns estímulos para ele conseguir entrar nesse universo e ele aprender. A gente está falando que é coisa séria e que veio para ficar. Isso é muito bom porque a gente consegue fomentar um cenário regional com mais dinheiro, né? Com os jogadores podendo ter uma condição de trabalho melhor, né? Você acaba criando um ecossistema mais forte regional. Então acho que esse é um dos pontos muito importantes. Como conceitos que quersheiro, o seu protocolo é que o modelo do físico da uma área presence é que a forma uma fiscalização do que a empresa será real, às vezes vejo a ver o modelo de B Usu. Às vezesOkay , essa é uma figura de empresa accountante crítica. Sober stuffos, em Dynasty vs grupo Na parte do patrimônio de esportes e na parte da franquia de esportes, nunca existe um momento em que você está terminado. Porque, cada dia, você acorda e a infraestrutura atleta, analítica e competitiva tenta ganhar torneios em todo o mundo. Então, acho que se a gente olhar tudo o que está acontecendo agora e projetar isso para daqui 20, 30 anos, você vai ter marcas muito engajadas, globalizadas, reconhecidas por conta do trabalho que está sendo feito agora, que é literalmente um início comparado com esses grandes esportes tradicionais. O foco vai realmente levar aos melhores resultados para o Team Liquid e para nossos fãs, nossos parceiros, nossos investidores e staff nos próximos 20 anos. Nós temos o objetivo muito claro de protagonizar e estar na vanguarda quando se fala de alta performance para game. Eu acredito que a gente vai ter uma fomentação regional maior, alguns times se localizando geograficamente, um time de Minas, Bahia. Meu sonho para os esportes seria conseguir ver isso aqui no Brasil. Se baixar uma regulamentação pesada, taxando, fazendo todo mundo ter um monte de obrigação, os times menores que já têm problemas de sustentabilidade, eles vão ficar todos à margem daquilo, porque eles nunca vão conseguir cumprir. E ainda vai encarecer os maiores, os maiores vão ter mais dificuldade. E ainda vai ter mais dificuldade. E ainda vai ter mais dificuldade. E ainda vai ter mais dificuldade. Uma coisa prática. Obrigado.